Nos seus devotos de palma e de bicho Nós que adoramos à nossa Deusa Calum Que quer ser o Cristo no meio de nós Mas de onde vem o seu amor por nós Nós que adoramos às vacas e aos burris Nós não queremos os seus favores Nós não queremos os seus favores Mas louca! Que cura que ele te mata Louca! Curta de Deus e outra gaza Louca! Louca! Será ele bem? Ou o profeta no meio de nós? Será que é o diabo que exce os seus favores? Mas quem és tu? Que és tu? Mas quem és tu? Louca! Louca! Que cura aquilo que mata Louca! Louca! Com seu Deus e outra gaza Louca! 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 Um passarinho que nunca chegou a cantar, que nunca chegou a voar. Nunca sentiu o rito na face, tão pequeno e tão inocente a partir. Trouxe-me o seu pai, homem de bem, e disse, eu sei que tu vais curar. Mas de repente o pranto começou e junto com o vento partiu, partiu. Trouxe-me o seu pai, homem de bem, e disse, eu sei que tu vais curar. Toda a paz, Senhor, Senhor, faz-me o instrumento de amor. Amém. 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 Amém.